Buu! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um recadinho super legal, hashtag invasão da Uni. Sim, a EAD Unicesumar está com até 40% de desconto em todas, eu disse todas, as graduações e pós-graduações. Lembrando que são mais de 70 cursos de graduação e 100 de pós-graduação. Então, não perde tempo, chegou a hora de você tirar os seus sonhos do papel, daquele boom na sua carreira, aquele start que você precisa. Então, aproveita essa promoção da Unicesumar, lembrando que ela só é válida até o dia 27 do 6 de 2022. Então, corre que ainda dá tempo, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo, é só você clicar lá e garantir a sua matrícula. Vem fazer parte da melhor EAD do Brasil, junto comigo, vem! Bom, gente, vocês viram aí o meu recado no começo desse vídeo, hein? Corre lá na EAD Unicesumar e garante a sua matrícula, garante o seu desconto, porque ela está com promoção de até 40%, hein? Então, é a sua hora de dar o start aí na sua vida. Bom, hoje é quinta-feira, vamos para mais uma rotina de estudante de nutrição. Para quem está chegando agora por aqui, meu nome é Bruna Romão, eu sou profissional em Educação Física e agora estou cursando nutrição através da EAD Unicesumar. Já confesso para vocês que eu estou apaixonada, cada dia eu quero aprender mais, eu fico tipo assim, o dia inteiro, eu acho que eu estou fazendo dois turnos, sabe? De manhã e à tarde, porque eu fico estudando, eu gosto de assistir os vídeos, reassistir as aulas, para mim é super legal, porque às vezes a gente assiste a primeira aula e aí quando você assiste novamente duas vezes o vídeo, parece que as informações gravam, assim, a sua cabeça grava as informações e você também consegue prestar mais atenção no que o professor falou, às vezes você repara numa coisa que você não tinha prestado atenção na primeira vez que você assistiu, então eu acho isso super legal. Bom, hoje eu tenho que fazer uma atividade para entregar, tenho duas atividades na real, assim, para fazer. Eu tenho a primeira atividade para fazer de tecnologia dos alimentos, que é uma questão dissertativa, onde eu tenho que responder lá através do aplicativo e tenho também a matéria de microbiologia, que aí na real são dois exercícios, eu já vou começar a minha prova de microbiologia dos alimentos. Tenho que fazer um experimento com arroz. Gente, eu estou super empolgada, fui lá, comprei potinhos, eu vou mostrar para vocês. E... ai gente, eu estou apaixonada, sério, no curso. O meu curso, eu vi que teve pessoas que me mandaram mensagem aí perguntando se o meu curso ele é totalmente virtual, né? Eu não preciso aí fazer aula presencial. Bom, o meu curso de nutrição, ele é semi-presencial, tá? Então, nos primeiros anos a gente faz tudo virtual e aí eu acredito que no último ano, ou no penúltimo ano, você tem aqui uma vez na semana, no seu polo, para fazer as aulas no laboratório. Vai ter que ter o professor ali junto. Mas, gente, falando em laboratório, eu vou mostrar para vocês que no aplicativo da Unicesumar tem o laboratório virtual, gente. Então, nas aulas de microbiologia, a gente está fazendo os experimentos todos através do laboratório virtual. Então, eu acho isso super legal. A gente tem que pegar jaleco, óculos, eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá na cozinha que eu vou pegar, vou mostrar para vocês o que eu comprei, os potinhos para fazer, já dar start nessa prova. Eu vim aqui para a sala, está um pouquinho escura a imagem, mas está bom. Ó, olha só, aqui, os potinhos que eu falei que eu comprei para vocês eram o último que tinha no mercado, eu precisava de seis potinhos. Mas, eu achei esses daqui, achei uma graça, depois eu posso reutilizar aqui para colocar meus temperinhos. Então, olha só que bonitinho aqui, eu já separei o arroz. Estou num vício agora de balança, que tudo quero pesar na balancinha. Aí, já pesei o arroz aqui, depois eu tenho que fazer ele para fazer o experimento, super legal, né? Eu adoro isso da faculdade de fazer experimento, de colocar mesmo a mão na massa, isso que eu acho super legal. Aí, eu preciso notificar aqui para mim não me perder quais são os potinhos, qual o arroz. É que, assim, no experimento você tem que colocar o arroz, você cozinha, aí depois você pega e coloca uma quantidade no potinho X, uma quantidade no outro potinho. Um potinho você vai levar na geladeira, o outro vai ficar fora, enfim. E aí, eu tenho que olhar direitinho ali na questão do mapa, né? Da prova, para fazer tudo certinho. Aí, eu tenho essa fita aqui em casa, ó. E aí, eu vou utilizar essa fita mesmo, ó. Vou escrever nela e vou colar no potinho, que é para mim não me perder. Para mim saber certinho quais são os potinhos da atividade. Bom, deixa eu mostrar para vocês o laboratório virtual da nossa matéria de microbiologia dos alimentos, gente. Ai, eu estou apaixonada nessa matéria. Olha só, vou mostrar para vocês como que funciona o laboratório virtual da EAD Unicesumar. Gente, quando eu falo para vocês que essa faculdade é tudo de bom, eu falo para valer, tá? Bora lá, deixa eu mostrar. Gente, estou aqui no estúdio da Unicesumar. Estou aqui na minha plataforma, ó, Bruna ali, minha fotinha. E entrei na disciplina microbiologia dos alimentos. E aí, eu vou mostrar para vocês como que funciona o laboratório virtual. Então, ó, você clica aqui nessa setinha, ó. E aí, ela vai abrir todas as opções aqui, ó, das aulas que a gente tem com os professores, né? Então, durante as aulas ao vivo, a gente vai tendo as aulas dentro do laboratório, né? Então, ontem, a aula foi dessa identificação dessa bactéria aqui, que é muito encontrada nas vias aéreas de pessoas saudáveis, que pode causar infecção leve, até uma infecção mais grave. Então, a gente abre ela no laboratório. Aí, aqui, ó, você tem o roteiro, que aí o próprio aplicativo aqui da Unicesumar vai te auxiliando, né? Vai falando o que você tem que clicar, como você tem que fazer. E aí, aqui tem um experimento, que é como a gente abre na nossa aula. Então, ó, deixa eu carregar aqui. Gente, sério, é muito... É muita tecnologia. Parece que você está realmente dentro do laboratório. Olha só que legal. Aqui, eu vou fazer mais por cima, assim, só para vocês darem uma olhada como é que funciona, tá? Então, primeiro, a gente vai lá no armário de EPIs. Aí, a gente coloca, ó, a máscara, as luvas, o jaleco, o óculos. E aí, a gente volta lá para a bancada. Aí, na bancada, a gente liga esse bico de bússim. Aqui, eu acho que é assim que pronuncia, tá, gente? Não sei como que pronuncia, não. Ó, agora... Ó, liguei. Aí, aqui, eu controlo. O professor explicou que a gente tem que deixar sempre na cor azulzinha, que é o melhor para se trabalhar. Aqui. Aí, a gente volta para a bancada. Aí, aqui na bancada, a gente vai coletar da... da harina aqui do paciente. Então, abre lá e coleta. Gente, é muito legal, gente. Aí, ó, voltou para cá. Aí, aqui, a gente... Para mover, aí eu vou lá no bico. Para mim, conseguir colocar a amostra lá. Aí, eu coloco a amostra aqui no meio de cultura. Volto para lá. Volta. Isso. Aí, que difícil fazer tudo e filmar. Tá no outro, a das narinas que a gente colheu. Aí, volta para cá. E aí, eu vou levar na estufa. A estufa está fechada. Calma aí, deixa eu abrir. A estufa aqui. Aí, eu abro a estufa. Volto lá na bancada. Pego. Levo para a estufa. Levo para a estufa. Volto lá. Aí, eu estou vendo que elas são colocadas ali. Aí, eu fecho. Aí, eu tenho que esperar 48 horas. Olha lá. Aí, ele vai contar as 48 horas ali. Vai ficar ali na estufa para 48 horas. O relógio aqui é bem rápido. E aí, depois, eu vou conseguir colocar ele lá e contar no contador de colônias se essas bactérias aumentaram. Se tem a presença dessa bactéria. Tanto na colônia do queijo, quanto na das narinas. Então, é super legal esse laboratório. Porque você consegue fazer como se você realmente estivesse dentro do laboratório. É super real. Olha só. Já deu as 48 horas. Vou mostrar para vocês. Olha só. Já deu as 48 horas. Aí, eu abro aqui. Desligo. Abre. Aí, pega. Leva novamente para lá. Fecha aqui. Volto na bancada. E aí, olha só. Eu levo lá para o contador de colônias. E aí, lá no contador de colônias, eu vou conseguir... Deixa eu ligar aqui. Eu vou conseguir verificar aqui as colônias. E vou conseguir contar a quantidade de colônias que tem aqui dentro da amostra do queijo. Então, conforme eu vou contando, eu vou clicando aqui, olha. Para mim, identificar a quantidade de colônias. Então, é super legal para mim fazer. Tem um lápis aqui que você pode anotar. Super legal, né? Olha. Eu consigo ir anotando, olha. Os pinguinhos aqui para mim, contando. Está vendo? A gente, é super legal. É super legal para você saber identificar as bactérias, saber contar as colônias. É o que a gente está aprendendo na aula, né? Então, isso é super legal. A aula de ontem, a gente falou um pouco sobre essa bactéria. A gente também falou sobre intoxicação alimentar, sobre alimentos tóxicos, várias coisas legais, assim, na aula de ontem. E também na tecnologia dos alimentos, a gente falou muito sobre laticínios, que é super legal também, como eles são pasteurizados. É bem legal. Na próxima aula, eu estou super ansiosa, porque na próxima aula a gente vai falar mais sobre as patologias, né? A gente vai falar ainda mais sobre a intoxicação alimentar, sobre outras doenças. E aí, eu acho super legal. Então, é isso, gente. Um pouquinho aqui do laboratório para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar como que funciona o laboratório da IAD Onicesumar. Agora, eu vou fazer a minha atividade aqui do arrozinho. Vou fazer também a atividade que eu tenho que entregar, né? Que eu tenho que responder as questões dissertativas. Tenho algumas anotações aqui também. Preciso fazer mais anotações da aula de ontem, que eu não terminei. Que, gente, eu sou assim, eu presto atenção na aula. Depois que eu prestei atenção na aula, eu volto à aula, assisto de novo. E aí, sim, que eu vou fazer nas anotações. Eu gosto de prestar atenção total, assim, e encher o professor de perguntas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Não perde tempo. Eu sei que você que está aqui assistindo, que gosta desse tipo de conteúdo, tem vontade de fazer uma graduação ou quer fazer uma pós-graduação. Se interessa aí na área de nutrição também. Então, corre. Não perde tempo. Vai na Unicesumar, que eu tenho certeza que você vai se identificar. Você vai gostar. É tudo, assim, bem tecnológico. A Unicesumar já é pioneira, vocês sabem, né? Já são mais de 15 anos transformando vidas. Então, não perde tempo. Vai no lugar certo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece. Eu não falei isso no começo do vídeo. Mas já se inscreve. Deixa o seu like aqui, que é super importante pra mim, tá? Compartilha esse vídeo. Chama mais pessoas pra cá. Emenda pro seu amigo, pra sua amiga que tem vontade de fazer nutrição. Manda. Olha que legal como é que é o laboratório virtual da Unicesumar. Não sabia que existia. Se você já sabia que existia essa opção de laboratório virtual, me conta como é que está sendo a sua experiência. Se você também faz nutrição, conta aqui pra mim que eu quero saber. Ou se você tem interesse em fazer algum curso, também deixa aqui que eu quero saber. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu vou finalizar o vlog por aqui. Porque agora eu vou ficar assim, ó, o dia inteiro aqui. Estudando. E respondendo as atividades. Eu não posso deixar isso pra depois. Eu tenho que fazer isso hoje. Então, por isso que eu vou finalizar o vlog mais cedo. Hoje, tá? Essa semana eu não consegui filmar. É a minha semana de segunda a sexta, tá? Mas no próximo vlog eu vou começar a filmar na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um big beijo e até mais. Tchau. 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 Tchau.